É hora de dar aquela turbinada! Tá rolando o processo seletivo IFES 2015-2! São mais de 800 vagas com muitas opções de cursos técnicos pra você bombar! As aulas começam esse ano ainda! E o melhor, é tudo de graça! É, pra quem não sabe ainda, o IFES é público e gratuito, com qualidade mais que reconhecida! E no Espírito Santo, só dá IFES! Você olha pro lado, já vê um campus nosso! Vem com a gente! As inscrições vão até 31 de maio! Acesse ifes.edu.br e foca no IFES!